Direito Administrativo, Lei nº 8.112, de 1990, Carreiras Policiais Deixe no seu comentário se você acertou ou errou as questões. Banca CESP, Polícia Civil, 2016 A vacância de cargo público pode decorrer da exoneração de ofício de servidor, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. A exoneração de cargo efetivo acontecerá a pedido do servidor ou de ofício. A exoneração de ofício dar-se a Inciso 1. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório ou 2. Quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício do prazo estabelecido. Banca CESP, DPU, 2016 A investidura em cargo público em comissão ocorre com a nomeação e independe de pré-viabilitação em concurso público. Item errado Segundo a Lei nº 8.112, de 1990, os cargos públicos podem ser de provimento efetivo ou em comissão. Provimento efetivo dependem de prévia aprovação em concurso público. Em comissão, é de livre nomeação e exoneração, motivo pelo qual não depende de prévia aprovação em concurso público. Mas, a investidura em cargo público ocorrerá, em qualquer caso, com a posse. Artigo 7. Banca CESP, Anvisa, 2016 João, após aprovação em concurso público, foi nomeado em 2015 para integrar o quadro de uma entidade da administração indireta, dotada de personalidade jurídica de direito privado. Acerca dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. Item correto Essa é a posição dominante atualmente, e por essa questão, parece ser o posicionamento da Banca CESP. Confirmando essa tese doutrinária, as recentes fundações de direito privado, criados pela União, estão adotando o regime seletista. Logo, João, de fato, foi nomeado para ocupar emprego público. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo.